O versículo aqui, razão da nossa esperança, eu quero ler aqui 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, amém? Amém. Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração e estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer de vós, perdão, a qualquer que vos pedi a razão da esperança que há em vós, 1 Pedro 3,15. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amada igreja, amado ouvinte da Palavra de Deus, você que chegou neste canal, que abriu este vídeo e nos ouviu até este momento, te convido nesta hora para continuar conosco, para que você possa ser abençoado pela palavra que nós vamos pregar nesta noite, que não é outra senão a Palavra de Deus. Amém, pastor? Amém, amém. E o nome deste programa que nós vamos começar, esta playlist, este canal, é Razão da Nossa Esperança. Razão por quê? Qual o motivo que nós cremos? Se eu espero, se eu tenho esperança, é porque eu espero alguma coisa. Se eu espero, qual a razão que me leva a ter fé para esperar? E que o Senhor vai cumprir as suas promessas? É sobre isso que nós queremos falar neste canal, nesta playlist. E começando aqui por este versículo, que é o versículo chá, porque ele cita, o apóstolo Pedro, ele cita para a igreja do Senhor, assim, olha, eu quero que vocês saibam que vocês tenham condições, tenham capacidade de dar a explicação, dar o motivo e a razão da esperança que há dentro de vocês. Ou seja, quando alguém te perguntar por que você é crente, por que você é salvo, por que você vai morar no céu, por que Jesus perdoa os seus pecados, e você saber responder, quando alguém puder lhe chegar ali, você sabe responder isso? Quando alguém lhe perguntar sobre a graça de Deus, ou você puder explanar sobre a graça de Deus, o favor de Deus para toda a humanidade, é isso que o apóstolo diz. E ele começa, irmão, pastor Solon, falando algo interessante aqui, amados, no início do versículo, ele diz assim, ó, santificai a Cristo. Meu irmão, o Espírito Santo me chamou a atenção dessa passagem, e hoje lá em casa, Deus me fez, eu olhando mais a cuidado para essa parte aqui. Meu irmão, como é que a gente santifica Jesus, hein? Olha só que interessante. Santificai a Cristo. Meu irmão, vou fazer uma pergunta para você que está aí na live, e que está online, e os que vão vir offline também. Você está santificando Jesus aí na sua vida? A continuação do versículo diz assim, ó, santificai a Cristo como Senhor. A palavra santificar tem o sentido de separar Jesus na sua vida. Ele já foi separado como Senhor, ou você ainda está no comando? Entendeu, pastor Solon? Verdade. Ele recomenda primeiramente, santifique a Jesus, coloque Jesus primeiramente, em primeiro lugar na sua vida. Vinha a Ele por Senhor, não dê um passo sem falar com Jesus. Esteja em oração, esteja em obediência, porque quem é crente, quem é ovelha, tem pastor. O apóstolo Pedro, ele diz isso. Primeiramente santifique Jesus, depois você vai estar preparado. Procure se preparar para responder. Porque tem gente que pensa que quando vai falar da sua fé, alguém pode vir atacando. Mas você não vai atacar. Você vai responder as perguntas que foram feitas com mansidão. Exatamente. Porque o crente muitas vezes é colocado, pastor Solon, em xeque. As pessoas formulam perguntas para querer nos pegar com a sua sabedoria humana. Mas com mansidão, o Senhor nos dá a resposta e damos um motivo, a razão da nossa fé. Nós não estamos aqui para afrontar a fé, a religião de ninguém, não. A gente está aqui para respeitar. A gente quer falar para vocês, meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas, meus irmãos evangélicos e de demais outras religiões. E aqueles que não têm religião também. Nós estamos aqui para falar sobre como nós cremos. Falar sobre a razão que nos impulsiona a estar aqui hoje pregando este evangelho. Basada em Pedro 3.15, primeiro Pedro 3.15, a razão da nossa esperança. Então, nós não vamos estar aqui fazendo crítica de maneira nenhuma. A gente vai estar aqui apresentando por que cremos assim. Amém? Porque alguém pode dizer, poxa, esses dois pastores aí estão falando mal da minha igreja. Não, a gente não vai falar mal da igreja nenhuma aqui. O que a gente vai mostrar aqui é a verdade. Para trazer o pleno conhecimento a todos sobre justamente essas questões que terminam gerando uma certa polêmica. Ah, porque sua Bíblia tem mais livro do que o meu. Tem gente que não sabe responder isso. Porque a Bíblia dos crentes tem menos livro. Só, eu queria ler um texto. Pode ler, pode ficar à vontade. Esse texto tem a ver com essa introdução que você fez aí. Eu tinha preparado. Na verdade, eu não esperava que você fosse tocar no assunto, mas eu queria ler com os irmãos aqui. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a 19. Alguns versículos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E é a palavra desses roerá como granguena, entre os quais estão Emineu e Fileto. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte se dá iniquidade. Amém. Então, meus irmãos, você vê aí, só rapidamente, foi citado o nome de duas pessoas aí, pelo apóstolo Paulo Atimó. Duas pessoas que estavam perturbando a igreja do Senhor. Amineu e Fileto. Falando que a ressurreição já estava feita, pervertendo a fé dos irmãos e afastando eles do caminho. Eu quero dizer para você que a Bíblia tem diversas duplas. Essa é uma dupla problemática, né? Mas temos muitas duplas abençoadas, na palavra de Deus. Temos ali Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Moisés e Arão. E nós queremos ser como estes, e não como aqueles. Amém, irmãos? Amém. Então, nosso objetivo aqui não é perverter a fé de vocês, mas é confirmá-la pela palavra. Aleluia. Amém? Nós não estamos aqui preocupados em fazer você mudar de igreja. Sai da sua igreja, vem para a minha igreja. Não é esse nosso objetivo, não. Nosso objetivo é falar porque cremos. Que verdade. Qual a razão, qual o motivo que nós cremos e qual é a esperança em que nós esperamos. Quem tem esperança espera alguma coisa. Qual a razão por que estamos esperando. Então nós vamos tratar sobre isso. E acima de tudo o seguinte, como você disse, não tirar ninguém da sua religião. Mas se o ensinamento chegar ao pleno conhecimento da verdade e o esclarecimento de você entender que realmente... Aí é um toque do Espírito Santo. Aí é um toque não meu, não dele, mas é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Que vai lhe instruir o que é que você deve fazer. Exatamente. Amém? Exatamente. Glória a Deus. Então, vamos dar seguimento? Vamos dar seguimento. Está em destaque lá. Nós destacamos mansidão e temor. Amém. No texto. Amarelo. E eu queria comentar para os irmãos a respeito da resposta do crente. Sempre que um crente ele é confrontado, indagado, sempre que você é confrontado diante de questões, alguém te pergunta algo sobre a tua fé ou sobre a palavra de Deus. Então, você sempre tem que ter uma resposta mansa. Muitas vezes a pergunta pode até ser agressiva. Pode até ser uma pegadinha para tentar... Não tem brigada. Ou colocar você em dificuldade. Olha. Mas aí a sua resposta tem que ser com mansidão. Até quando nós não sabemos a resposta, aí a gente com mansidão diz, olha, você pode me dar um tempo para que eu possa te trazer essa resposta depois? Porque essa é a orientação da palavra de Deus. E quando você for dar a sua razão, não precisa você se encher de orgulho, né? Ah, por que? Não. Fala com mansidão. Olha aí. Responde com mansidão. A pessoa vem atacando você, você responde com palavra mansa. Ou talvez a pessoa está testando para ver se você sabe. Isso, exatamente. E a outra palavra é temor. Que nesse sentido aqui quer dizer respeito. Ou seja, se as pessoas estão tentando me envergonhar ou fazer algum tipo de... Chacota. De chacota, né? Né, pastor Solano? Fazer você... Isso. Fazer graça com o seu pouco conhecimento, digamos assim. Exatamente. Isso ocorre muito em rodas, né? Em rodas de amigos, às vezes do trabalho, às vezes da escola, né? É verdade. Então, você vai responder com mansidão. O crente tem uma resposta com mansidão. E com respeito. Ou seja, você não vai faltar com respeito com ninguém que está ali. Mesmo aquelas pessoas que estiverem até falando de maneira desrespeitosa. Usando perguntas capciosas para colocar você em dificuldade. Mas você vai responder com respeito, sem agredir e com mansidão. Amém, meus irmãos? E eu destaquei, pastor Solano, esse final do versículo. Essa resposta tem que ser dada, né? É a qualquer que te pedir a razão da esperança que você tem. Esperar que alguém nos peça a informação para que a gente possa, assim, explicar a motivo e a razão da nossa fé. Ou seja, o apóstolo não está dizendo assim. Vá lá e diga... Bata na porta lá e diga a todo mundo por que você crê. Não é assim. É a quem te pedir por que você é crente, por que você crê, por que você creu em Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo precisou vir aqui no mundo, se fazer homem, morrer por nós, pelos nossos pecados. Aleluia. Por que o sangue dele nos perdoa dos nossos pecados. Quando alguém te perguntar, aí você vai poder responder com mansidão e com respeito, com temor. A qualquer um que te pedir a razão da esperança que você tem. Veja só, meus irmãos. Então, esse é o motivo de trazer essa escola dominical online, no YouTube. Sob esse título, razão da nossa esperança. E o motivo é esse. Estar preparado. Preparado para responder com mansidão e respeito a qualquer um que te pedir a razão da sua fé. Porque você crê em como a fé e como o Evangelho, ele se manifestou na sua vida. Como Cristo se revelou para você e como você foi alcançado por esta palavra. Amém? Glória a Deus. Embarque comigo nesta viagem pela Bíblia e seus textos sagrados. Vamos descobrir e garimpar juntos muitos tesouros do conhecimento de Deus. Primeiramente, nós precisaremos entender o que é teologia. A sua importância e como ela pode auxiliar nesta maravilhosa aventura. Portanto, convido você a assistir a nossa sequência de vídeos. Iniciaremos respondendo a pergunta. O que é teologia? Ficou interessado? Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e clique no sininho para receber notificações do canal. Vamos lá? A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.